Caiu um meteoro na frente da Faculdade de Arquitetura da USP? Mas não é bem assim, gente. Isso aqui foi pensado e a gente já vai te explicar para o quê. Essa história é muito engraçada, as pessoas sempre perguntam quando vêm aqui na FAO a primeira vez o que é isso aqui, o que aconteceu. E, na verdade, aqui a gente está no Laguinho, comumente conhecido como Laguinho. Esse espaço foi construído junto com a construção do prédio da FAO na década de 70. E a história dele é ligada a uma tradição dos alunos da Faculdade de Arquitetura que quando a sede era num casarão lá em Gianópolis, tinha uma grande fonte na entrada desse casarão e onde, anualmente, os calouros eram batizados pelos seus veteranos. E, anualmente, esse espaço a gente enche de água com um caminhão-pipa e os calouros são batizados pelos veteranos num rito de passagem que já virou tradição.